Noite Obscura E eu procuro paz A mente tá vazia E nada satisfaz Por isso eu suplico Ouve-me, ó Pai Por isso eu suplico Ouve-me, ó Pai Vivendo com Jesus eu sou feliz demais É tanta alegria que tu satisfaz Voltar pra velha vida eu juro nunca mais Nunca mais Andando para o céu não olho para trás As coisas deste mundo não me prendem mais Jesus me libertou e hoje tenho paz Tenho paz Hoje estou liberto Eu fui perdoado Jesus me encontrou Me sinto amado Ele sarou minhas feridas A minha vida mudou Eu fui transformado Pelo teu amor Vivendo com Jesus eu sou feliz demais É tanta alegria que tu satisfaz Voltar pra velha vida eu juro nunca mais Nunca mais Andando para o céu não olho para trás As coisas deste mundo não me prendem mais Jesus me libertou Jesus me libertou e hoje tenho paz Tenho paz É tanta alegria que tu satisfaz É tanta alegria que tu satisfaz É tanta alegria que tu satisfaz Tem mais Jesus me libertou Jesus me libertou e hoje tenho paz Tenho paz Tchau 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 Noite obscura E eu procuro paz A mente tá vazia E nada satisfaz Por isso eu suplico Ouve-me, ó Pai Por isso eu suplico Ouve-me, ó Pai Vivendo com Jesus eu sou feliz demais É tanta alegria que isso satisfaz Voltar pra velha vida eu juro nunca mais Nunca mais Andando para o céu não olho para trás As coisas deste mundo não me prendem mais Jesus me libertou e hoje tenho paz Tenho paz Hoje estou liberto Eu fui perdoado Jesus me encontrou Me sinto amado Ele sarou minhas feridas A minha vida mudou Eu fui transformado Pelo teu amor Vivendo com Jesus eu sou feliz demais É tanta alegria que isso satisfaz Voltar pra velha vida eu juro nunca mais Nunca mais Andando para o céu não olho para trás As coisas deste mundo não me prendem mais Jesus me libertou e hoje tenho paz Tenho paz É tanta alegria Não posso conter